O país jogou 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 Onde 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 Amém. 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 As we Felicitas. Vamos lá, vamos lá! Você gosta da área? Onde está? I ain't going anywhere here. I ain't going anywhere. I ain't going anywhere. It's so soft. It's like velvet under there. It's like velvet underwear. Look at them toes, man. When you're sleeping, I'd be playing with them toes, man. You got them tic-tac-toes, huh? You got them tic-tac-toe nails. Look at them. Look at them. It's just a baby. Don't hurt them. It's just a baby. Well, they'll tear your face off. You're too old right in your arm. You're too old. É tão smooth. Olha aqui. Tá aí. Hum? 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 O que é isso? O que é isso, por aqui? O que é isso? Vamos lá. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Uh? O que está Z secure? Uh? Bem flying? O que você está fazendo? Bem funeral. Vocês estão fazendo isso. Você está. Você está! Você está! Você está! Ok. 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 I'm gonna get you warm. Ok. 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 What does it smell like? What does it smell like? Two feet. One feet. Three feet. One feet. Three feet. One foot. One foot. Vamos lá. 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 Obrigado.